O Bom Dia Lerge traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 15 de abril. Confirmados autores nacionais e internacionais para o primeiro festival literário de Petrópolis, na região serrana do Rio. Cresce e procura por vistos para os Estados Unidos. Serra das Araras entra em obras e cada sentido terá quatro faixas. O Bom Dia Lerge começa agora. Bom Dia. Começam ainda em abril as obras do novo traçado da Serra das Araras na Via Dutra, que é a principal ligação entre Rio e São Paulo. Após a duplicação, o tempo do percurso deve diminuir pela metade, já que a velocidade permitida vai subir de 40 para 80 km por hora. Será readequado o atual traçado da pista de subida sentido São Paulo, transformando-a na nova pista de descida. Em paralelo, uma nova pista de subida será construída. As novas vias da Serra das Araras contarão com quatro faixas por sentido, além de acostamento e uma faixa de segurança, garantindo ainda mais conforto aos clientes e trazendo mais fluidez ao trânsito, com redução em até 50% do tempo de percurso. Hoje, cerca de 390 mil veículos circulam pelos dois sentidos mensalmente, sendo 36% veículos de carga. A execução cabe à concessionária CCR Rio-São Paulo. As obras devem durar 52 meses e contarão com mais de 30 canteiros simultâneos, o que vai gerar 5 mil empregos diretos e indiretos. A previsão da concessionária é de entregar a nova pista de subida em 2028. Já a pista de descida deverá ser concluída em 2029. O conjunto de intervenções soma um investimento de R$ 1,5 bilhão. Elas durarão 52 meses, mas isso não significa que o cidadão só vai passar a se beneficiar no final desse prazo, porque as entregas são graduais. Ao passo que vão sendo liberados trechos, áreas que podem já começar a beneficiar quem trafega por aqui, nós já vamos liberando, porque a rodovia será reconstruída com o seu funcionamento garantido. Teremos, inclusive, períodos de interrupção, porque muitas explosões precisarão ser feitas, serão feitas durante as madrugadas e, nesses horários, alguns trechos da rodovia terão que ser fechados. É uma obra muito complexa, um dos maiores desafios de engenharia da América Latina, uma obra moderna, uma obra bem projetada do ponto de vista de engenharia e que trará um grande benefício para o país e que precisa ser entregue. Essa obra é extremamente importante para a rodovia Presidente Dutra, não só para o Rio de Janeiro, mas principalmente para o Estado do Rio, para toda a circulação de riqueza do país. Pela Dutra, atrás de mim, está passando 50% do pico do país e essa obra é vital para que essa riqueza não pare. Essa obra vai ser realizada em 52 meses, a nova pista de descida vai ser descontinuada e a atual pista de subida vai ser a nova pista de descida e vamos construir uma nova pista de subida. A rodovia vai ter 24 viadutos, 4 faixas, acostamentos, toda iluminada. É uma rodovia totalmente nova, um trecho totalmente novo em que o percurso vai demorar a metade do tempo e leva longe. Nós temos um inoculto plano de comunicação para garantir que as pessoas continuem passando pela rodovia sem sentir maiores impactos. A obra vai acontecer e em breve tem uma nova serra por aí. E nesse final de semana foi comemorado pela primeira vez o Dia Nacional da Mulher Sambista. 13 de abril foi escolhido justamente porque é o dia do nascimento da cantora, compositora e instrumentista carioca Ivone Lara da Costa, mais conhecida como Dona Ivone Lara. Para saber um pouquinho mais sobre essa comemoração, sobre a Dona Ivone Lara, a gente vai chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com uma dupla que era muito próxima da Dona Ivone, né? Bom dia, PV! Bom dia, Potira! Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj! Dona Ivone Lara, uma joia rara e que agora tem um dia mais do que especial, né? Em homenagem à grande dama do samba. E ao meu lado está a Sara C, que é sambista, e o André Lara, que é neto e cantor também. André, como você acha que a Dona Ivone Lara reagiria a essa grande homenagem? Bom dia! Bom dia a todos! Ela iria estar agora bem feliz, né? Sabendo desse reconhecimento, por tudo que ela fez, por tudo que ela passou pelo samba, né? Desde aquela época antiga que o samba era marginalizado, né? Então, foi muita luta. Eu acredito que agora, nesse momento, ela está, com certeza, muito feliz, não nesse plano, mas muito feliz, com certeza. E a Sara, ela dividiu os palcos com a Dona Ivone Lara, né? Como era para você dividir os palcos com a grande dama do samba? Ela foi uma influência para você também? É uma influência? Olá, bom dia! Nossa, total, né? Foi um privilégio, né? Trabalhar com a Dona Ivone Lara. Muitas vezes eu ficava assim, olhando ela cantar, esqueci até de cantar, porque aqueles contracantos que ela fazia era incrível, né? E é uma referência para todas as mulheres no samba. É, a Dona Ivone Lara foi a primeira mulher a integrar a aula de compositores da escola de samba, né? E também a assinar um samba-enredo. Você consegue enxergar essa presença mais forte das mulheres no samba? Muito, muitíssimo! É, no samba em 2018 da Marielle tem a Manu da Cuica, né? Que é compositora. Eu vim no carro da Beija-Flor, né? A convite do Neguinho da Beija-Flor. Eu vim no carro em 2018, que nós fomos campeões. Foi lindo, lindo, lindo! As mulheres, assim, estão tendo espaço nas escolas de samba. É interessantíssimo isso. Através da Dona Ivone, que abriu essas portas, né? Para a gente. E André, esse primeiro samba-enredo que ela assinou é um dos sambas considerados mais bonitos da nossa história. Mas ele tem uma curiosidade, né? Conta para a gente qual que é essa curiosidade. É, na verdade, era um samba que estava para terminar, né? Do Silas de Oliveira com o Bacalhau. E como a minha avó já morava ali na Serrinha, né? Já convivia lá e já estava sendo conhecida no meio, né? Através dos sambas que ela fazia. Ele chamou a minha avó para terminar o samba com eles, né? Ela acabou fazendo a melodia, consertou algumas coisas, deu aquela mexida que toda mulher dá, né? Para brilhantar ainda mais. E eles não foram campeões, mas ficou um samba conhecido no ano do Império Serrano, que marcou aí a história dela aí, do Império Serrano também. André, você também é cantor. Teve aquele empurrãozinho da sua avó, Dona Ivone Lara? Então, sempre abre portas, né? A gente falar que é da família, sempre abre portas, mas também a cobrança é bem maior, né? E a gente tem que estar sempre vendo o que a gente faz, tendo uma postura, entendeu? Sabendo fazer as coisas dele, porque senão, né? A primeira coisa que fala é o neto da Dona Ivone, olha lá, entendeu? Então, a gente segue aí o que ela ensinou para a gente. E, como ela diz, né? Pisar nesse chão devagarinho. E, André, é verdade que existem algumas composições inéditas ainda, que não foram gravadas? Qual será o destino dessas composições? Então, nós, ano retrasado, fizemos umas pesquisas, né? Que ela deixou muito material, fita, essas coisas compondo, né? Melodias, músicas para terminar. Fizemos alguns projetos no ano retrasado. E, ano passado, não conseguimos dar prosseguimento à pesquisa, né? Porque eu estava trabalhando demais, também valores, né? Porque é uma pesquisa grande, que a gente precisa depois levar para estúdio, fazer show, essas coisas todas. E estamos tentando, nesse ano, retornar esse projeto, né? Essas pesquisas e mandar pros parceiros dela, de música, para terminar algumas coisas. Tem coisa pronta também, mas a gente tem que procurar, que é muita coisa que ela deixou pra gente. E, para finalizar o nosso jornal, dessa segunda-feira, com muito samba, a Sara já gravou uma das últimas composições de Dona Ivone Lara, junto com o Serginho Procrópio e o Bruno Castro, que é o Samba Já é Hora. Eu vou pedir para a Sara finalizar o nosso Bom Dia Alerj desta segunda-feira, dando uma palhinha pra gente. Vamos lá, Sara. Bom dia. Vamos nessa. Já é hora de voltar a sorrir Existe um grande amor pra se descobrir Já é hora de voltar a sorrir Existe um grande amor a descobrir Manda embora a tristeza num bom recomeço Buscar a nova paixão por um novo endereço Quem sabe a felicidade tem outro caminho E não andar por aquele que encontrou espinhos Dessa vez, pra não chorar Vou escutar Que o coração me diz Pra lutar sem me ferir Desejar sem me iludir Amar Gente, dá nem vontade de parar, né? Dona Ivone Lara, sempre pioneira, sempre abrindo espaço pra novas mulheres no samba. Bom, e agora a gente vai pro nosso giro de notícias de hoje. Representantes da Prefeitura de Maricá vão participar em maio de um encontro na Europa Para troca de experiência sobre sistemas alimentares urbanos O município se tornou referência internacional Ao implementar um jardim comestível no bairro da Arassatiba há quatro anos Hoje em dia, a cidade possui duas praças acroecológicas, cinco hortas urbanas e a fazenda municipal Joaquim Pinheiro Onde os produtos são colhidos de graça pela população Desde janeiro de 2023, a Praça de Arassatiba realiza todas as sextas-feiras o Programa de Agricultura Circular Voluntários levam resíduos sólidos de alimentos que são transformados em adubo E em troca recebem itens produzidos na praça, cultivados sem agrotóxico A secretária de Agricultura, Mariana Príncipe, fala sobre os projetos de expansão Nosso interesse é expandir pra cidade inteira A gente vai ter uma em Teipo Açú que tá prédio pra inaugurar A gente quer fazer em Ponta Negra Fazer pela cidade inteira, né? Pra todo mundo poder ter essa disponibilização de uma alimentação saudável De não ter que vir aqui no centro, ser mais próximo da sua região, né? O projeto do Baldinho do Bem é muito interessante, né? Porque antigamente a gente usava os nossos resíduos e a gente descartava de uma forma incorreta Então a gente acaba que a gente começa a reutilizar A gente é o sistema circular, né? A gente usa o produto do início ao fim Então a gente pega essas cascas de legume, transforma em adubo E acaba que a gente reutiliza pra adubação do novo alimento que vai ser preparado Então vai ter com os ótimos nutrientes uma melhor eficácia do produto Mais de 60 escritores estão confirmados para o primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis O Fli Petrópolis, que acontece de 1º a 5 de maio no Palácio de Cristal As autoras Ana Maria Machado e Conceição Evaristo São as homenageadas da edição de estreia do festival Entre os convidados que vão participar de encontros e conversas com o público adulto e infanto-juvenil Os escritores Rosisca Darcy de Oliveira, Leonardo Boff, Itamar Vieira Jr, Ednei Silvestre, Jamil Chad, Bruna Lombardi, a ministra Carmen Lúcia e Andréa Pachá Entre os autores internacionais, Scholastique Mucosonga, escritora tutsi de Ruanda, que atualmente reside na França E a sobrevivente dos massacres no Ruanda, ocorridos na década de 90 Entre janeiro e março de 2024, o número de vistos para os Estados Unidos processados no Brasil cresceu 20% em comparação com o mesmo período do ano passado Isso significa mais de 340 mil vistos emitidos em apenas 3 meses em todo o território nacional A expectativa é que este ano, o Consulado dos Estados Unidos no Brasil ultrapasse o recorde de 1,1 milhão de vistos emitidos em 2023 E antes de encerrar o Bom Dia de hoje, a gente vai dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro Arraial do Cabo, nesse momento, 26 graus com nuvens Resende, nublado também, 22 graus Belfor Roxo, 25 Nova Iguaçu, logo ao lado, 25 graus também Um pouco de nuvens em várias cidades E agora imagens aqui da Baía de Guanabara, da Enseada de Botafogo Temos o pão de açúcar ali ao fundo O Rio de Janeiro, nesse momento, está coberto por poucas nuvens E a previsão de hoje é de máxima de 31 graus e a mínima pode chegar a 22 Nesse momento, 24 graus aqui no Rio de Janeiro A gente vai encerrando aqui o nosso Bom Dia Se você quiser enviar sugestões, vídeos da sua cidade, da sua região É só acessar o nosso e-mail Que é o tvalerge.rj.gov.br Um ótimo dia pra você E amanhã eu te espero às 9 horas Até lá E amanhã eu te espero às 10 horas